Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two, hope you're fine, and got time to do everything you said you would. Friends of the past... Oi, preciosas! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber. E hoje vai ser uma faxina motivacional por aqui, eu vou estar compartilhando com vocês. Espero muito que vocês gostem, se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? E bora lá pro vídeo! Tchau! 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 Tchau. 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 Boa, amigas. Terminei aqui meu quarto, olha só. Limpinho, cheirosinho, gente. Tá uma delícia. Fiz essa cama posta aqui, né? Com cobreleito branco, porta travesseiro branco e rosa, as capas de almofada lá do lado rosa. Coloquei essa mantinha também, essa mantinha eu comprei lá na Veste Casa. Eu paguei bem baratinho e coloquei ela. Eu não tenho muitas roupas de cama, tá, gente? Então, a gente coloca o que tem e olha só como que ficou linda. É o simples que funciona, tá bom? E coloquei a cortina, tá, mesma, né? Não tirei. E tirei pó de tudo, ó. Limpei todo o meu espelho, ficou bem limpinho, ó. Bem limpinho. Ficou assim, gente, bem cheiroso e limpinho, né? E os produtos que eu utilizei aqui no meu quarto foi esse lustra móveis aqui, ó. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Esse desinfetante aqui, ó, multiuso, pra tá limpando o espelho. E esse Uau aqui, perfumes, tá bom? Ele é maravilhoso. Esse vermelhinho, ó, tá até no final. E eu utilizei esses três produtinhos pra tá limpando o meu quarto. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, o que chegou. A mochila da Sofia, a mochila do Richard. A Sofia, ela não queria nada muito menininha, nem rosa. Ela queria uma cor preta. E aí, gente, tudo bem. Eu respeitei a escolha dela, né? Ela quis... Essa mochila aqui, ó, a gente comprou pelo Mercado Livre. Ela tem bastante divisórias. E ela custou R$ 59,99, ó. Tá meio sujinha aqui, ó. Mas depois eu passo um pano, ó. Acho que pegou um pouquinho de pó na hora que eu abri no pacotinho. E aí, gente, ela quis essa preta aqui. E tem bastante divisórias. Foi R$ 60,00 mais o frete de R$ 14,90, tá bom? E essa daqui é do Richard. Ele queria de dinossauro, gente. Criança é fogo, né? Cada hora é um desenho que eles gostam mais, né? É Homem-Aranha, é Hulk. Aí ele gosta bastante agora do dinossauro, né? E aí a gente pegou essa do dinossauro. Dá pra colocar o nome e o contato aqui atrás. Ela é forrada, ó. É bem fofinha. Tem aqui, ó, o compartilha... O bolsinho, né, aqui do lado de redinho. A Ana da Sofia também tem aqui, ó. Que aí você consegue colocar a garrafinha de água, né? Pra escola. E eu gostei bastante. A do Richard foi R$ 79,00. Mais o frete que foi R$ 14,90. A mochila foi R$ 78,99. É, R$ 79. E o frete que foi R$ 14,90, tá bom, gente? Aí já chegou a mochila. Os materiais do Richard, eu já comprei também. E o material dele, deixa eu explicar pra vocês. Eu comprei tudo que precisava. E já levei pra escola. Teve uma reunião, né? No período da manhã. E aí eu já levei tudo pra escola. No dia da reunião, eles pediu pra estar levando o material já identificado, tá? Então, comprei tudo que precisava e tudo que a escola pediu, tá, gente? A escola dele até que não pediu muita coisa, mas também não pediu pouca coisa, né? Aí pediu tecido, pediu cola, pediu lupa, pediu lanterna, uns negocinhos, sabe? É folhas. E aí foi, gente. Bastante coisinha que eles pediu. E aí, essa foi a escolha do Richard, né? E eu comprei também o material da Sofia já, tá bom? Tá até lá no quarto, na sacola. Ainda a gente vai estar identificando tudo, né? Colocando o nome. E já comprei também tudo dela. Cadernos, canetas, os lápis, borracha, apontador. Bastante coisa. E também, gente, o que que acontece? Todo ano eles ganham material. O que que eu faço? Eu guardo, gente. Eu não dou pra eles ficarem, tipo, usando à toa. Eu guardo, sabe? Então, tem bastante tesoura nova, lápis de cor, canetinha, borracha, lápis, caderno. Tem muita coisa aqui em casa que eu guardo até lá em cima do meu guarda-roupa. Pra eles tá usando durante o ano e até mesmo em casa, né? Então, eu guardo, gente. Eu não deixo eles destruírem porque dá pra gente usar no próximo ano, tá bom? Então, algumas coisas também eu reutilizei do material que eles ganham, que a Sofia, na verdade, né? Ganha do governo. E é isso, gente. A gente aproveita e usa mesmo, né? Porque a gente paga impostos. Então, a gente tem que usar mesmo. Aqui no meu banheiro, eu lavei essa semana, né? Então, eu só vou passar o aspirador aqui no chão e passar um paninho aqui no chão, tá? Porque ele até que tá em ordem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem que tá em ordem. O espelho tá limpo também. Então, é mais aqui o chão. Tchau, tchau. 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 Aqui, olha só, terminei, gente, a minha sala toda limpinha, cheirosa. Coloquei meu tapete branco, coloquei minha plantinha pra cá, olha só, tudo bem limpinho, cheirosinho, né, do jeito que a gente gosta, bem organizado. E aqui nessa parte também, um cantinho do café, ó, coloquei um potinho de rosquinho, uma de waffle, ó, as xícaras estão ali, né. E aqui na cozinha, gente, eu não mostrei pra vocês porque a Sofia lavou a louça pra mim e o marido aspirou o chão, passou pano. Então, ó, a cozinha tá toda ok também, bem limpinha, organizada, tá bom? E ficou assim, gente, a casa limpinha e cheirosa. E, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter motivado vocês aí do outro lado, de estar cuidando do lar de vocês, do cantinho de vocês. Ó, a Pitty, gente, já tá aproveitando aqui o tapete, olha só. Mas o brinquedinho dela. E que eu tenha motivado, né, vocês aí do outro lado, conseguir organizar minha casa, deixar toda limpinha, cheirosa, né, gente? Não tem coisa melhor que isso. E se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, não vai embora se inscrever. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com amigos e familiares e venha fazer parte aqui do meu cantinho, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!